Tive a oportunidade de estar aqui hoje na Editora Donis, participando do projeto Como Nasce um Livro. Eu já tinha vindo anteriormente e hoje pude ver que o espaço está todo reorganizado, muito mais acolhedor. E esse projeto está sendo feito na nossa escola, com os alunos, com o objetivo de criar um livro. E com o projeto da Editora nós estamos trabalhando em parceria para poder enriquecer o nosso trabalho em sala de aula. Além disso, nós tivemos a surpresa de conhecer um pouquinho mais sobre o Rubem Alves. Eu o conheci pessoalmente e foi um enorme prazer vê-lo na televisão hoje e conhecer mais detalhes da vida dele, até alguns objetos da vida pessoal. Para as crianças, esse projeto vai trazer todo um repertório de como se cria um livro, até mesmo por nós termos conhecido todo o procedimento de confecção do livro, visualizamos as máquinas e pudemos conhecer um pouquinho então dos bastidores do livro. Quero agradecer a oportunidade e dizer que foi um momento muito rico, com muitas aprendizagens para todos nós. E aí